Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada para mais um episódio aqui do nosso MTC do Black Ops 2 Gurizada eu troquei de TV então pode ser que a qualidade desse vídeo da imagem não fique tão boa Eu ainda não testei, então se tiver alguma coisa, algum problema assim, é por causa que eu troquei de TV Então era isso que eu tinha para falar para vocês, vamos ver as nossas classes aqui Deixa eu colocar aqui o laser sight Aqui não tem nada para nós colocar, tem um silenciador aqui que eu vou colocar Vou colocar ela aqui com porta munição, estoque silenciador A MSMC, vou colocar o cano longo Na FAO cara, na FAO vai ficar assim mesmo Na Scorpion eu vou colocar os negócios que a gente liberou na semana passada Vou meter aqui, vou meter, opa Agora sim Então vou dar um corte aqui na partida E quando começar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada Primeira partida do dia Aqui no mapa hijacked Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Minha mãe está lavando roupa lá no lavar roupa Então eu não sei se está dando barulho lá Eu estou escutando, não sei se o headset vai pegar Espero que não E se pegar eu peço desculpas para vocês Todo mundo mutado, conexão está boa Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui então, né gurizada Vocês estão ligados que a primeira partida do dia É sempre ruim pra caralho Tem ninguém aqui Tem ninguém lá Vou avançar o cara aqui Já foi pro saco primeiro Opa Olha o cara aqui Ah velho C4 Cara não Olha só o cara Campo do caralho Olha o cara lá Olha só que mira Minha mira está muito ruim Nossa Opa O cara se matou aqui Falta pouco pro Evi O respaldo dele está pro outro lado Ó o vagabundo aqui Nossa Ficou matei Esse cara foge Foge Peguei o Evi Morri Caralho Não Véi O cara aqui Vai Vai Vamos na calma Vamos na calma Vamos matar esse cara aqui Matei Mais um vagabundo aqui Foi pro saco Tem mais outro que vai vir aqui Vai 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 Parece rápido Parece rápido Parece rápido Ai Matei Cara essa TV aqui É muito melhor jogar Porque parece que ela tem Eita Ela tem menos delay Cara Só espero que a qualidade Fique boa igual na outra Matei Eu quero pegar meu Vissat Véi Só que Os caras do meu time aqui Não ajudam também Nossa Matei Vai na frente cara Vai na frente Ai O cara aqui O cara aqui O Evi pra galera Calma Mete a carosca Mete a carosca Já foi pro saco Tem um cara aqui em cima Tomara que ele Ah Puxaram o cabo Puxaram o cabo Viu galera Viu galera Por que não dá pra jogar Domination No TDM Os caras puxam a cabo Como é que eu vou jogar Domination E eu não gosto de jogar Domination sozinho 26 barra 3 Minination Tem que jogar em pare Cara Se jogar sozinho Tu se arromba Porque Tem um cara aqui Opa Ah Arrombou-me aqui O fiado O cara aqui Meu Deus Nossa Eu parei de atirar E quase Quase arrebentei Que Deus Cara Maluco Matei Tem mais um Opa Tem um cara lá Meu Deus Meu Deus Time Solta um Evi Solta um Evi Pra mim Opa Matou o cara Tem um cara aqui em cima Tem um cara lá Vamos esperar ele Meter a carocinha dele ali Vem Vem mete a carocca Morreu Tem mais um aqui em cima Não tem Eu não quero morrer Cara Não quero morrer Olha o cara aqui O que é o Vissat O que é Vissat Vissat Pra ajudar o time Curizada Primeira vez Que eu uso Vissat Nessa série Eu não gosto de usar Vissat Olha Começou a lagar agora Ai Vem Opa Matou meu amiguinho aqui Vou soltar o Avisinho Pra dar uns Assistenciazinha Marosca Meu Deus Soltou bala Ai Olha só esse lag Caralho Tá muito lag Essa sala Maluco Ai Caralho 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 Tá muito lag Que isso Meu Deus Migrando o host de novo Caralho Agora vocês Agora vocês estão vendo que tá lagado isso aqui Meu Deus do céu Acho que nuclear não dá tempo Nossa Eu sou o host Olha só Tem dois caras na minha frente Vou ter que fugir daqui Lá e que a boss Eu vou morrer Ai 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 Matei Bota pouco pro outro Vissat Cara Não mata não Ninja Sou ninja Sou ninja O cara Caralho Meu Deus Outro Vissat Ah não era Vissat Cara Ah é Vissat sim Vissat sim Eu morri Eu podia ter pego Nuclear Ah velho Meu Deus Cara Eu podia ter pego Nuclear Véi Podia ter pego Nuclear Agora Agora que a série Já tá chegando no final Vou começar a usar só A suporte Pra pegar o nuclear Pelo menos Com o nuclear Tem que terminar Ah velho Eu podia ter pego Nuclear nessa Cara Mas aquele cara Ele tava Ai Ele tava bem posicionado Lá atrás do Red Glitz Ah velho Vamo lá Vamo matar 40 Pelo menos Faltam as 3 Cara Essa TV é muito melhor De jogar Puta que pariu Ó lá O cara que me matou É aquele lá Eu acho Mete o cross Mete Vem 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 Opa Meu Deus Morri Matei 40 Show Vamos ver se dá Nós matar 50 Cara Ah não Se eu ia ter que matar Os 10 Ele não ia dar Vai 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 Cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Ó lá Campeirando Meu Deus Morre Demônio Matei Tem um cara lá Vai Mata 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 Matei Olha aqui o DXR do cara Véio Me matei Eu sou muito burro Cara 44 Vai faltou um kill Pra 45 Vamo lá 45 kills Só que os caras Do meu time Vão tudo na frente Véio Tem um cara aqui Deixa eu matar esse cara Véio Matei Peguei a final Kill Quanto é que a gente ficou Com a Deixa eu ver 45 Barra 7 Gurizada Pra primeira gameplay Do dia Um nuclear fail A gente pegou medalha de 20 Acho que foi 22 Ou 21 Acho que deu Pra nós matar ali Não sei E eu morri Porque eu fui noob Fazer o que Né cara O cara tava posicionado Atrás do red glitch Né véio Não tinha que eu fazer Se eu tivesse com armas Com menos Com menos recoil Talvez eu tivesse matado Passamos aí pro level 50 E agora eu vou tentar jogar um free for all A gente pegou medalha de 20 Emplacável Emplacável Vamo voltar aqui Vou procurar um free for all Deixa eu só ver o que liberou aqui Liberou RM Liberou também Consciência E era isso Vamos procurar uma partida Free for all aqui Pra nossa segunda partidinha Marotamente Marota Vamos entrar numa partida Em andamento Stand off Vamos ver que a gente consegue arrumar Galera Era pra ter assistido O episódio do RTC Do AW Hoje de manhã Mas não teve Porque eu tava cansado Ontem pra gravar E esse vídeo aqui Eu tô gravando hoje São 11 horas da manhã Então por isso que não teve Tá galera Eu tô gravando 11 horas Pra postar As 17 Então por isso que não teve Vigurizada do youtuber Já matei o primeiro Agora eles começaram a falar lá Minha mãe e meu pai Espero que não esteja saindo aí pra vocês Pra vocês verem que não é fácil gravar Meu parceiro E eu quero saber Cadê esses caras Viado Cadê esses caras Tem pouco cara na sala Eu odeio Odeio jogar assim O negócio é não se movimentar por aqui Nessa área na sabedoria Só que com pouco cara na sala Não tem como pegar nuclear Fica ruim demais Pegar nuclear assim Porque daí eu não sei Onde é que ficou o seu spawn direito Mas vamos lá Depois que pegar o AV aqui Vai dar um help pra nós Meu Deus o cara Ó o cara pegou o AV Ó o cara aqui Meu Deus Eu não matei Eu não vou nem ali Ah vou sim Vem 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 Ó o cara lá Já tá lá do outro lado Vai matar Ai Começou de sniper Meu Deus Que mira ruim Eu não gosto de HDSMG Porque minha mira fica muito ruim Cara Assalte eu gosto mais Vamos tentar pegar o cara Tô 4 barra 0 Tem um cara aqui Para de correr Viado Olha o cara aqui Meu Deus Meu Deus Puxou a secundária Ah velho Morri Os caras tão jogando tudo de sniper Só eu que não Mas eu não tenho classe de sniper Cara Eu não tenho Vou matar ele aqui Com isso aqui Mete a cara Não meteu Ah puxou a secundária É isso é um viado do caralho Ah conexão velho Tá sempre ruim velho Tá boa quando eu fico de roxo Mas vamos lá Ah Será que a gente vai perder Esse FIFORAL Depois de jogar Like a boss Véi Vamos lá Vou matar esse cara aqui Véi Chupa aí Trouxa Nossa O cara tá jogando de vector Com radar Meu parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó o cara aqui Matei Tem outro aqui Não tem Ele tá aqui no meio Que eu tô ligado Opa Ele tá aqui Morreu O negócio é mais ficar aqui Pelo meio mesmo Que daí a gente pega Todos os CESPAL O cara nasceu lá E me fritou Faltou um kill Pra me alcançar ele Cara A pior coisa que tem Jogar no FIFORAL É jogar com poucos caras Véi Aí é foda Véi Ó o cara ali Morreu Estamos na mensagem Do Vissat Mais um aqui Foi pro saco Vai nascer aqui Eu acho Vamos ver se vai ter o cara Aqui Olha aqui Porra Vissat nada Pera aí Que merda Ó o cara lá Olha só que mira ruim Cara Eu não gosto de jogar de SMG Por causa da mira Véi Eu pira as assault Que tem menos recol É muito mais fácil Vamo lá Vamo pegar esse Vissat aí Véi Tem mais um cara aqui na frente Já foi pro saco Tem um lá atrás Matou o cara Véi Imigrando host Cara Vamo lá O host vai vim pra mim Vai Vai O host vai vim pra mim Tem um host E sorreu Meu parceiro 16 barra 4 Isso é o host Vamo lá Agora a gente tem que pegar O Vissat aí Véi Tem um cara lá Já matei mais um Tem um cara nas minhas costas Cadê o cara Ali Já foi pro saco Falta dois aqui pro Vissat É agora Vamo matar esse cara Que tá aqui na minha frente Aí pegamos mais um Vissat aqui Meu Deus Morri Véi Eu tava sem munição também Tomar no meu cu Ó o cara aqui Véi Matei Tem um cara lá atrás Fih Tem um cara lá Véi Matei Tocaram esse negócio em mim Agora não dá pra me chegar lá Sai, 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 sai Ai, ai Fugir A gente tá 22 barra 5 Show de bola Ó o cara aqui Morrei Como é que eu tô morrendo Nasceu ali Nasceu ali Ó o vagabundo Chupa aí Ó o cara aqui Esse cara é lagado demais Meu parceiro Puta merda, hein Não adianta ser o host Se o cara tem a conexão de merda Ele vai ficar lagado Ele vai ficar lagado Não vai fazer a diferença A única coisa que faz diferença É que quando eu der os tiros Vai pegar nele Mas como ele fica tremendo Pra tudo que é lado É fudrido, né, cara Opa Esse cara tá chato Ele tá de sniper Mas ele só mata de secundária Eu queria pegar a sniper dele Pra me dar uma final kill Ah, agora já é essa Chupa a minha facadinha aí 30 barra 10 Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar Na divulgação do vídeo Do canal Deixa um comentário Deixar um desse episódio aqui Beleza, gurizada Quase pegamos o nuclear Na primeira partida E nessa segunda aqui A gente conseguiu pegar O dissatezinho maroto 30 barra 10 Vamos voltar aqui Pra ver o que que liberou E pá Vamos dar uma olhada aqui, véi É foda gravar de dia Eles tão fazendo uma barulheira Do caralho aqui em casa E eu pedi Pra eles não fazerem barulho, né, véi Fazer o que? Os caras não escutam É foda Pra vocês verem o apoio Que eu tenho aqui em casa Não tem apoio nenhum Nessa porra Então vamos só Tirar esses negócios aqui Que eu não gosto de ver Deixa eu tirar isso Show Acho que era isso, cara Não liberou mais nada aqui Deixa eu ver na MSMC Ó, liberou pênis tangido E era isso Então vou me despedindo por aqui, gurizada Valeu Falou Até o próximo vídeo E... Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri